A sessão da Câmara Municipal, nesta segunda-feira, também foi acalorada. Em algumas situações, o vereador Daniel Barros foi repreendido pelo vereador Ximenes por desconhecer as regras da Câmara Municipal. Vereador, vereador, você queria que seguisse o regimento, eu estou seguindo o regimento. É inconstitucional. Eu estou seguindo o regimento. Vereador, leia o regimento. Você é tão regimental. Leia o regimento. O vereador Daniel Barros também foi duramente criticado por Júnior Barros, que o acusou de inventar mentiras em suas redes sociais. Essa semana agora, o nobre estava se bangloriando e dizendo que o prefeito atendeu a sua demanda. Onde isso falta com a verdade. Nós temos aqui a vereadora Cíntia Lucena, que tem protocolado essa questão do vídeo monitoramento. O requerimento dela, o requerimento aonde foi aprovado por essa casa, de acordo com a licitação feita no ano passado e sendo executada pelo prefeito. E não pelo nobre chegar e dizer, estão fazendo porque eu mandei, porque eu pedi. Quando você fala em palácias, é uma questão muito fácil de notar. Aonde o nobre sempre está falando algumas liberdades nas redes sociais. Já o vereador Torneirinho, que apresentou projetos relacionados ao trabalhador rural, a exemplo de melhoria das estradas e incentivo à agricultura, foi aparteado pelo vereador professor Chiquinho, onde este apresentou uma proposta garantindo que, mexendo no orçamento do município, é possível garantir recursos para a Secretaria Municipal de Agricultura. Eu estou vendo a possibilidade de a gente elaborar um projeto, e aí a gente faz o estudo desse projeto, para que se destine, e aí a gente vai ter que ver na lei orçamentária de onde se destinar, porque toda vez que se mexe no orçamento tem que se estudar, para não trazer prejuízo ao município, ao contribuinte. Mas de onde a gente pode tirar pelo menos 1% do recurso, destinado à Secretaria de Agricultura e Pesca, que é gerenciada hoje pela Luciana. Eu fico muito feliz, vereador Chiquinho, porque realmente a gente já vem traçando desse assunto, e quando se trata de projeto de lei não é fácil, porque tem que se ver de uma forma como é que vai conseguir. E...